Atenção você que está me vendo e me ouvindo. Notícia de última hora. Elefante não é formiga. Esta é uma notícia que vem correndo o país todo para alertar o povo brasileiro da diferença entre o candidato Lula e os demais candidatos. Não é apenas uma diferença de tamanho, é uma diferença de qualidade, é uma diferença de futuro, uma diferença de perspectiva, uma diferença de sobrevivência. Ou bem você vê que elefante não é formiga, ou bem você ouve esta explicação que eu estou lhe dando, ou então você poderá estar cavando para você uma sepultura enquanto estiver vivo. E aí não haverá chance quando alguém for desenterrá-lo e você já estiver morto de bruços na sepultura. É agora a hora de escolher pela vida, por uma possível felicidade, por um mundo melhor, um mundo mais justo. É possível agora escolher pela humanidade. Preste atenção, não é só uma eleição, é uma decisão de vida. Elefante não é formiga. Fique atento.